Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje vou ter que falar um bocadinho mais baixo, porque há gente a dormir aqui em casa e eu não posso falar muito alto. Hoje estou aqui rodeado por quatro meninas. Podem aparecer. O desafio é o já fiz, nunca fiz. Eu posso não estar muito à vontade, porque não estou assim muito habitada a estar a pé de meninas. Estás confortável? Mais ou menos. Eu vou apresentá-las. Esta é a Sara. Esta é a Daniela. Olá. Esta é a Nádia. Olá. Esta é a Nádia. Olá. As duas Nádias. Eu sou Miguel. Olá, pessoal. Estão a usar comigo? Não. Ok. Desculpa. Já fiz, nunca fiz, partir um braço. A vossa vida é uma seca. Eu desloquei, não partiu. A minha também é. Quando alguém fizer alguma cena, nós vamos contar a história, não é? Sim. Já fiz, nunca fiz, copiar um teste. Conta a história. Como é que foi? Como é copiaste? Então, isso acontece. É que vocês estão a rir. Nada. Tem que seduzir aqui o Miguel Luto. Por favor, está. Já fiz, nunca fiz, ser eletrocutada. Como é que eu estou a mostrar mais aqui? Não, pode ser eletrocutada e sou de viver. Já fiz, já posto. Já. Quando? Pô, pelo amor de Deus, vocês nunca apanharam um choque? Apanhar, mas só foi diferente. Ah, exato. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa, somos todos. É, eu corto tudo. Ah é? Assim. Não sabia. Que louco. Já fiz, nunca fiz, desmaiar? Quase, mas não. Não. Ok, isto vai ser interessante, acho eu. Conta a tua história. Tem que cantar? Tá. Então, uma vez fui a Lisboa e estava tão ansiosa que não... comia nada e cheguei a lá e desmaiei. Pronto. Eu, pai, há três anos ou há dois anos, estava a jogar futebol num bairro que tinha a pé da minha casa. Escorreguei na bola ou deram-me uns touros na perna ou logo foi. Eu escorreguei, botei com a cabeça no chão e desmaiei. Foi isso. Já fiz, nunca fiz, sair a meio do filme enquanto estava a dar no cinema. Sério, só a minha vida é que é um bocado mais emocionante, acabou. O filme que eu saí a meio foi o Gaiola Dourada e eu fui ver com dois amigos meus e aquilo era uma porcaria e vim-nos embora. Acabou, é sério. Já fiz, nunca fiz, partir um dente. Sério? Tinha aquelas sapatilhas com rodinhas. Ah, não gostava. Tinha. E pronto, estava a andar e caí, parti. Então, ela andava assim e eu dei um elho para trás. Ah, para trás ela tem dentes na nuca. Não sabia. Pensa um bocadinho. Já fiz, nunca fiz, sexo pelo telefone. Calma, f***. Ok, esta noite. Miguel, vai ser bem tratado. Pois vai. Pelas minhas. Catinho. Já fiz, ou nunca fiz, mentir aos meus colegas sobre as minhas experiências sexuais. Pessoal de Lisboa que se calhar não sabe o que é comer ou o pessoal que é do sítio e que não sabe o que é comer. Comer é tipo... Resofruir do corpo da outra pessoa. Já fiz, ou nunca fiz, lamber o meu mamilo. É impossível. Como é que tu chega lá em baixo? Não dá. Não consigo, mano. Não dá. Pessoal, nunca fiz, porque não sabe o que é que fazemos. Não cheio, não sei o que fazemos. Claro. Já fiz, ou nunca fiz, uma lap dance. Ah, já fiz. Já fiz. Já fiz a niga. A niga. Eu não sou paneleiro. Não fiz. Vês ter niga. Esse rapostuma, não fez? Todos temos as nossas manias. Já fiz, ou nunca fiz, masturbação. Uma coisa da explicação. Não, esquece que não está a fazer. Isso não é considerado masturbação. O que é isso? Quando vocês se sentem sozinhos, e as pessoas que vocês comem já não estão lá, vocês têm que se contentar com vocês mesmos. Conta, conta a tua experiência. Conta. Tens que saber se... Quando vocês estão... Tipo, o chuveiro é uma cena que se mete assim, não é? Se mete só. Tu enfias aquilo... Eu acho que não cabe. Enfias aquilo tudo lá dentro. Enfias tipo o chuveiro. Não, vai cair menos mal. Os jatos d'água sabem... O que é ruim isso? Não sei que ela é piada, não é? Isto não vai ser forte. Já fiz, ou nunca fiz, estar com alguém só por causa de ter muitos seguidores. Sei que famoso. Já fiz, ou nunca fiz, ou nunca fiz, a ver pornografia? Tipo... Aqueles filmes, sabe? Não, mas... Estou ao contrário, e não sejas muito grande. Não, é que idiota. Eu não faço nada disso. Deve ter visto mais que nós. O que é? Já fiz, ou nunca fiz, apanhar os meus pais a ter relações sexuais? Por acaso, nunca. Por acaso, não. Quer dizer, só... Sou a única. A cabeça, a cama estava a cheirar, muito. Já, conta lá, conta como é que foi, sabe? Até pronto, não estou a sentir. Tipo, mas... Respeitou pelo porto de novo. Sentiu? Mas, por isso aí, coisa. Eles nunca fecham a porta do corte. Achavam fechar mesmo? Tipo, cheiram a porta. Como é que foi o contrário? E tipo, eu achei estranho, então fui a lá ver. Mas ouviste cenas? Respeitou pelo coisa, e estavam tipo... Coiso. Estavam a fazer o teu irmão. Muito obrigada por terem assistido, pessoal. Vamos agora despedirmos e vamos tirar uma boa seneca. Subscrevam o canal, deixem o like, eu vou deixar as redes sociais delas na descrição. Não esqueçam de passar para lá e adeus. Adeus!